Irine rir, Irine rir, Irine, Irine rir, Irine rir, Irine rir, Quero ver Irine dar sua risada Irine rir, Irine rir, Irine, Irine rir, Irine rir, Irine rir, Quero ver Irine dar sua risada Irine rir, 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 Irine r Não tem jeito, não. Caco, como é que você me liga assim, Caco? Pela manhã, me fazendo uma declaração bombástica dessas. Eu sei que você não funciona muito bem de manhã. Eu queria te pegar desprevenida pra você dizer sim. Caco, você não existe, né? Eu morro de saudade de você, mulher. Caco, olha só. É que eu não quero voltar te odiar de novo, entendeu? Vamos deixar assim como tá, né? Não, não, Irene, não. A gente não pode continuar assim, você falando como se estivesse tudo bem. Ué, não tá tudo bem? Não tá tudo bem com a Bárbara? Irene, eu quero você. Caco. Volta pra mim, mulher. Eu quero você. Caco, socorro. Eu te amo. Um dia de crise tá bom, não tá? Para, Caco. Eu te ligo. Tá bom. Beijo. Beijo. Ai, socorro. Ai, meu Deus. Como é que uma pessoa consegue escolher uma roupa depois de um telefonema bombástico desses? Ai, meu Deus, não dá. Eu acho que eu vou botar a calçadinha de cabezinha básica. Já que a cabeça desorientada, pelo menos é uma equilibrada, né? Com o look básico. Quando eu começo nessa dúvida, é que o vírus da indecisão toma conta de mim. Aí não tem mais jeito. O comportamento já não é mais normal. Tudo é talvez. Será? É talvez, não sei. Quem sabe? Será? Será? Talvez. Ai. O nome canadense, esse abacaxi, penne com camarão, espaguetinho com filé mignon. Olha que delícia, gente. Que dúvida. Ah, não. Pedi uma salada. Salada verde, com queijo brie, presunto, eu pedi uma salada. Pronto. Pedi uma salada. Ok. Tem a proteína do queijo, vou pedir a saladinha. Decidi. Penne e pomodori. Olha que delícia. Moça. Pois não. Você está escolhendo? Já. Eu quero um profiteróis. Profiteróis. Ah, moça. Só um minutinho. Eu acho que vou trocar. Torta de limão. Acho que é melhor. Torta de limão. É isso mesmo? É. Por enquanto só. Torta de limão tem mais a ver com horário. Profiteróis é mais pra madrugada, sei lá. Tô com uma preguiça de mim. Cansei de mim. Queria férias de mim mesma. Ai, eles podiam inventar, assim, um kit férias de você mesmo. Olha que maravilha se tivesse um negócio desse. Você, uma vez por ano, você pode escolher dez dias que você pode acordar e ser uma outra pessoa. Eu hoje, por exemplo, eu iria acordar um cachorrinho de madame. Acorda, vai pro pet shop, toma baninho, volta de gravatinha, de lacinho na cabeça. Não precisa optar por nada, não precisa escolher nada. Alô? Ai, depois da manhã? 4.500 à vista? Ai, meu Deus. 4.500 à vista, eu não acredito. Eu marquei de fazer aquele book daquela atriz estalentada com cara de cachorra, botocada por 850 reais. Não. Valter, eu posso te dar a resposta, assim, daqui a pouco? Valter, olha só, não vai dar, não. Vai dar, não. Vai dar, não. Eu vou ter que administrar o problema do Caco primeiro. O Caco, meu ex-marido, me pediu pra voltar. Então eu tô na maior dúvida. Então eu tenho que resolver esse problema até o final do dia. Eu não vou conseguir resolver também o seu problema. Então, deixa pra uma próxima vez. Tá, Valter? Obrigada. Vamos trabalhar juntos de novo, tá? Obrigada. Tchau. Perdi o cliente. Ai, meu Deus, eu só falei besteira, Caco. Você me deve 4.500 reais. Quando alguém já tem um trabalho e tá tendo duas propostas, não tá vivendo um momento de tragédia nem de angústia. Tá vivendo um momento de glória. Então você não pode transformar isso num problema. Ai, meu Deus, vestidinho ou calça comprida. Ai, mas o Caco gostava tanto desse vestido. Eu não... Eu não...